A CIDADE NO BRASIL Sempre foi uma menina sonhadora Que sempre gostou de sonhar grande Sempre sonhei com esse momento Com a certeza de que a pessoa certa chegaria E o mais importante, na hora certa A Carol me disse assim, ó Ser amada pelo Frederico É simplesmente ser a pessoa mais bem cuidada do mundo E ter paz E a gente junto tem absolutamente tudo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não existe um coração maior do que o dela Música Música A CIDADE NO BRASIL Estou muito feliz E tá aqui se arrumando com ela também Beijinhos, beijinhos, beijinhos Oi, que bom! Beijo, até lá! Deusa, 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 Deusa Vai ser certinho, se entrega Eu não consigo viver Minha doce Carolina E seus braços, achei um lar E seu sorriso, um amor Em seus olhos, enxerguei o futuro E ele é tão lindo Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história A gente está aqui hoje reunido para celebrar o casamento da Ana Carolina e do Frederico Eles são o cotidiano vestido de empolgação Eles são aquele sentimento vestido de inspiração Eu percebi que eles são daquele tipo de extinção Que acende o afeto para a vida nunca pagar Que além de atitude Enxerga o significado Daquelas pessoas que se amam e mais difícil ainda Se compreendem E dormem com a consciência suave Porque tem algo muito além de sintonia Generosidade A Carol é uma pessoa que Representa o Rio de Janeiro Representa a energia A resiliência A força A raça Vem aqui trazer a chave da cidade para a Carol Sampaio Aplausos 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 Fall in love with you Nós, Ana Carolina e Frederico, declaramos aqui, diante de nossa família e amigos mais queridos, que vamos dizer sim para o outro todos os dias para sempre. Palmas para o casal! Pode ficar desse jeitinho, se muda nada. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo, saber tudo do seu gosto, sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Se eu sei que no final fica tudo bem, a gente se ajeita na cama pequena, te faço um poema, te cubro de amor. Então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre se esquece de tudo o que passou. Então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre se esquece de tudo o que passou. De tudo o que passou, não precisa mudar, não precisa mudar. Quem espera que a vida seja feita de ilusão? Pode até ficar maluco, ou morrer na escuridão, é preciso ter cuidado, pra mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. É toda pedra no caminho, você pode retirar, de uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar, se o bem e o mal existem, você pode escolher. Vai chegar, mas eu necessito cantar uma música. E essa música faz parte da minha amizade com Ana Carolina Sampaio. Eu tô muito feliz hoje em estar aqui nessa união com o Fred, que é um outro cara sensacional. E eu fico muito feliz. Não tem nada mais legal do que ver amiga encontrando outra pessoa especial. E todas as pessoas que estão aqui, levantem suas mãos, por favor. E vamos emanar coisa boa pra esse casal. Um sentimento natural, que acontece com razão. É Deus quem escolhe. É Deus quem escolhe quem vai se dar bem. A caminhada é igual, seguindo a mesma direção. Pensando juntos nós vamos além. Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória. É luz na escuridão. É luz na escuridão. Somos um, só coração. Sempre vivo na memória. Faz parte da minha história. Nada vai nos separar. Queima o casal. A amizade. E aí, me ajuda. É se dar sem esperar. Bora! E nada em troca dessa união. Ter alguém pra contar. Ter alguém pra contar. Na indecisão. Na indecisão. Nunca se desesperar. Sempre ali pra estender a mão. E maior valor não há. É feito e morrer. A amizade é tudo 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 Eu gostaria de dedicar esse show a uma pessoa e eu gostaria de uma salva de paus para a nossa maravilhosa Preta Gil! Preta Gil! Preta Gil! Pra você! Preta Gil! 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 O nosso amor, na última zona, não tem que entrar Além do infinito eu vou voar O forte e o forte e o forte Beijo pra ela! Não te pega bolado, não ligo Tu quer deixar no sigilo, eu deixo É vim pra minha voz, eu quero Então entra na nave, ai para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Prezi no suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim Fala meu nome, joga bom A cara do freio da triste, o gelagueto do lado Acelerando difícil, sempre com pulso lotado MD na renegade, muito calmo e abusado Orochina de Mercedes, de lugar e arrumado Aquela cena Vida de cinema No fim da semana É mega cena Agora foi a vida Agora não me mandou Agora não me mandou Tivinem para o lance Engenharia pesada Hoje a legenda do lado Acelerando difícil Sempre com pulso lotado MD na renegade Muito calmo e abusado Orochina de Mercedes Preto caro e arrumado Legenda por Sônia Ruberti